A CIDADE NO BRASIL Não chore, aproveitamos cada segundo E temos que saber desistir Apenas se conforme por lembrar de nós E quando eu sair por sua porta Apenas fecho os olhos e sonho Eu estarei lá E quando acordar não me esqueça Eu dei meu coração em trocar do céu Eu estarei lá Acorde Está na hora de eu ir Não vamos não ter tempo nem pensar Agora é tarde pra fingir Pra mudar Não chore Aproveitamos cada segundo E temos que saber desistir Apenas se conforme por lembrar de nós E quando eu sair por sua porta Apenas fecho os olhos e sonho Eu estarei lá E quando acordar não me esqueça Eu dei meu coração em trocar do céu Eu estarei lá Apenas fecho os olhos e sonho Eu estarei lá 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri